Esse cara aqui, ele já é um tiozão na perfumaria, mas gente, eu cheirei essa fragrância uma vez e eu me apaixonei. Eu sempre falo aqui, né, é um dos melhores da minha coleção, dos melhores da minha coleção, mas não é, gente, que a gente tem muitos melhores da coleção. E esse aqui é um deles, tá? Eu acho que se colocar um top 10 ele entra. Ou Sauvage Extreme, a gente vê às vezes contratipos aí do Ou Sauvage, né, mas essa versão aqui, Extreme, que é esse aqui, ó, do frasco preto. Gente, isso aqui é coisa de louco, tá? É um perfume aromático, é um perfume que traz ali uma lavanda muito forte, com manjericão, parece ter um toque verde, até de hortelã refrescante, mas ele tem uma pegada verde que puxa, tá? Tem um toquezinho um pouco vintage nele. Isso aqui é fantástico, gente, amadeirado, masculino. Traz também aquela intensidade de madeira de floresta, de musgo de carvalho. Isso aqui é demais, galera, isso aqui é demais. Tem que ser lançado, gente, lancem, tá? Não importa que não é lançamento, isso aqui é um clássico. Ou Sauvage Extreme, os perfumes que eu mais gosto de sentir, tem que ter.